O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, participou do primeiro seminário de sustentabilidade previdenciária organizado pela Prefeitura de Goiânia na Caixa Econômica Federal. O evento reuniu palestrantes de renome como Raul Veloso, PHD em Economia e colunista dos jornais Estadão e Globo, e Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Vinícius Santos, da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM, também participou do seminário como debatedor e falou sobre registro dos atos de aposentadoria e pensão pelo tribunal. O presidente do Instituto de Previdência de Goiânia, Silvio Fernandes Filho, abordou a crise financeira do município, que tem déficit que chega a R$ 17,8 bilhões. Silvio apontou as ações que estão sendo tomadas pelo Instituto. Nós estamos também buscando, através de alguns ativos da Prefeitura, áreas de dívida ativa, fazer esse aporte a fim de quitar esse déficit atuarial que tem, para reduzir esse aporte que a Prefeitura faz de recursos do Tesouro, em torno de R$ 35 milhões por mês, para poder cobrir esse déficit. O economista Raul Veloso destacou a necessidade de se debater e buscar solução para a Previdência Social no país e dos caminhos que devem ser seguidos. Os estados, os municípios, a União dispõem de ativos, bens, que hoje estão inertes, sem rentabilidade, sem uso, sem mobilização. Colocar isso nesse fundo e a receita da mobilização desses ativos é que vai ajudar a pagar no meio de outras medidas, medidas administrativas, até um aumento da contribuição que os servidores pagam hoje. Enfim, várias medidas para chegar ao objetivo final, que é equacionar o problema da Previdência. O presidente Joaquim de Castro disse qual é a preocupação do TCM. É necessário que se façam as coisas com pensamento lá na frente, fazendo com que a pessoa que está contribuindo hoje tenha a segurança e a certeza de que no amanhã ele terá uma aposentadoria que possa não só dignificar essa pessoa, mas que tenha certeza que vai receber por aquilo que ele contribui ao longo dos anos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.